Final de semana com bastante chuvas observadas aqui no estado, principalmente na faixa litorânea leste, na Grande Natal, em direção ao litoral norte. Chuvas que variaram de 100 a 120 milímetros. A região do Mato Grande também, os observados no final de semana foram altos, principalmente no município de Parazinho, a região do Mato Grande como um todo. No interior do estado, os valores não foram tão elevados, mas tivemos uma boa distribuição na região da Sete Santana, na região do Ceridó, Mossoró, Alto Oeste, mantendo a regularidade das chuvas e tendo como resultado, pelo menos até agora, nesse mês de março, aquela previsão que foi divulgada de que nós teríamos chuvas de normal acima do normal. Praticamente todos os municípios já ultrapassaram a média histórica para o mês. As chuvas deverão continuar agora, durante essa próxima semana. Claro, estamos esperando índices menores, mas as chuvas deverão continuar atingindo todas as regiões. principalmente esse final de março. Para abril, é possível a ocorrência de um veranico, pequeno veranico, no início do mês. E o restante do mês também será com boas chuvas, atingindo principalmente as regiões do litoral e o interior do estado como um todo. Citatativa Amém.